Se você não apertar, você não vai ficar na ré de novo Melhor não Eu não sou seu Eu não sou de ninguém Você não é minha Eu não tenho ninguém Nós somos lindos Eu também tenho futebol Você não pode me gritar Eu não pleno em você Eu só faço o que é Você só faz o que é Nós somos lindos Independentes do futebol Se a gente não tem O que é que a gente quer Você não apertar Eu somos lindos Independentes do futebol Se a gente não tem Correndo da tia Muita gente quer E se não quiser Eu sou o que é Independentes do futebol Eu não sou seu Eu não sou de ninguém Você não é minha Eu não tenho ninguém Nós somos lindos Independentes do futebol Você não manda em mim Eu não mando em você Eu sou fácil, eu quero Você só faz o que é Nós somos lindos Independentes do futebol Nós somos lindos Independentes do futebol Nós somos lindos Independentes do futebol Nós somos lindos Nós somos lindos Amém Amém Amém